Oi, meus amores! A nossa aula de hoje é este lindo suplá. Gente, eu fiz esse suplá pra usar esse bico aqui. Olha que lindo que ele é. Aqui no centro eu usei o barroco natural. O barroco natural, gente, ele tem 700 gramas, né? E tem mais de mil metros, gente. Olha, 1186. Dá pra você fazer 17 centrinhos do suplá, certo? Antes de começar a nossa aula, quero convidar você pra se inscrever aí no nosso canal, gente. Assim que você se inscrever, você adicionando o sininho, você vai receber todas as notificações do canal. Também não esquecendo de deixar o seu like, o seu comentário, compartilhar. Tudo isso é muito importante pro nosso canal. E desde já agradeço imensamente de coração cada um de vocês. Vamos agora pra nossa aula. Gente, olha a delicadeza desse acabamento do suplá. Fica maravilhoso. Esse suplá, depois de pronto, olha, ficou com quase 37 centímetros de diâmetro, certo? Como eu falei pra vocês, aqui no centro eu usei o barroco natural, certo? Número 4, ele tem 1186 metros, 700 gramas. Dá pra você fazer 17 centrinhos do suplá, tá? Lembrando também que eu vou deixar a lista de materiais na descrição do vídeo. Aqui eu vou estar usando, olha, agulha 2,5, certo? Nós vamos iniciar com o cordão de oito correntinhas. Vou virar e laçar a primeira correntinha, fechando com um ponto baixíssimo. Feito isso, vou trabalhar três correntinhas, fazendo a vez de um ponto alto. Vou voltar no mesmo espacinho de base e vou sobrepor mais 23 pontos altos. Contando com as três correntinhas, nós vamos ter um total de 24 pontos altos, fazendo todo o contorno. Então, trabalhamos aqui, gente, olha, 24 pontos altos. Vem aqui no meu primeiro pontinho, que é as três correntinhas, fecho com um ponto baixíssimo. Vou subir com três correntinhas, que faz a vez de um ponto alto. Vou no meu próximo ponto de base, olha, e vou trabalhar dois pontos altos no mesmo ponto de base. Olha, um, volto no mesmo pontinho, dois, vou no próximo, um ponto alto. Vou no próximo e novamente trabalho dois pontos altos no mesmo ponto de base. E assim, nós vamos trabalhar todo o contorno. Um ponto alto, um aumento, um ponto alto, um aumento. Lembrando que o aumento são dois pontinhos no mesmo pontinho de base. Trabalhamos todo o contorno, um ponto alto, um aumento, um ponto alto, um aumento. Chegou aqui, olha, você vem no seu primeiro pontinho inicial, certo? E fecha com um ponto baixíssimo. Fechou com um ponto baixíssimo? Novamente, você vai subir com três correntinhas e vai fazer a mesma sequência de repetições da carreira anterior. Que é um ponto alto, um aumento, olha. Um ponto alto, vai no próximo, um aumento. Então, você vê que a gente tá repetindo a mesma sequência de repetições dessa carreirinha anterior. E assim, a gente vai fazer todo o contorno. Um ponto alto, um aumento, um ponto alto, um aumento. Trabalhamos todo o contorno, olha. Com a mesma sequência de repetições da segunda carreirinha. Fechamos com um ponto baixíssimo. Vou subir com três correntinhas, fazendo a vez de um ponto alto. Vou trabalhar no próximo, um ponto alto, certo? E no próximo, dois pontos no mesmo ponto de base, certo? Agora, a gente trabalha dois pontos altos. Um, vai no próximo, mais um. E no próximo, trabalhamos dois pontinhos no mesmo ponto de base. Então, essa quarta carreirinha, nós vamos trabalhar dois pontos altos, que são ponto sobre ponto. Olha, um, dois. No próximo, aumento. Um, dois. No próximo, aumento. E assim, a gente vai fazer todo o contorno, gente. E vamos trabalhar com essa sequência de repetições até a oitava carreira, certo? Que agora, na próxima, vem três pontos altos, um aumento. Na próxima, quatro, um aumento. E assim, a gente vai trabalhar oito carreirinhas iguais, com a mesma sequência de repetições, acrescentando sempre um ponto em cada carreira. Olha aqui como vai ficar. Então, aqui nós trabalhamos 24 pontos altos, certo? Na segunda carreirinha, nós trabalhamos um ponto alto, um aumento. Na terceira, um, dois, um aumento. Não, 24 pontos altos. Na segunda, um ponto alto, um aumento. Na terceira, um ponto alto, um aumento. Na quarta, dois pontos, um aumento. Na quinta, três, um aumento. Na sexta, quatro, e um aumento. Na sétima, cinco, e um aumento. Na oitava, seis, e um aumento. E na nona carreirinha, trabalhamos ponto sobre ponto. Não tem aumentos. Então, 24, um ponto alto, um aumento. Na terceira, um, um, e um aumento. Na quarta, dois, um aumento. Na quinta, três, um aumento. Na sexta, quatro, e um aumento. Na sétima, cinco, e um aumento. Na oitava, seis, e um aumento. E na última carreirinha, somente pontos altos, ponto sobre ponto. Agora, eu vou usar o barroco Maxcolor, número quatro, certo? Olha, na cor 3390. O barroco Maxcolor, número quatro, de 200 gramas, gente, vem 338 metros, certo? Agora, eu vou vir aqui, olha, em um dos pontinhos de base, eu vou trabalhar pontos baixos, olha. Lacei com um ponto baixo, em um dos pontinhos. Trago essa pontinha aqui pra trás, olha, tá vendo? E vou trabalhar somente pontos baixos. Em cima de cada pontinho de base, eu vou sobrepor um ponto baixo. E assim, a gente vai fazer todo o contorno com esta mesma sequência de repetições. Ponto sobre ponto, somente pontos baixos. Então, olha aqui, trabalhamos somente pontos baixos, ponto sobre ponto, certo? Chegamos no nosso último pontinho, vem no primeiro ponto inicial e vamos emendar com um ponto baixíssimo. Emendamos com um ponto baixíssimo, eu vou subir com três correntinhas, fazendo a vez de um ponto alto, certo? Eu vou voltar nesse mesmo ponto de base e vou trabalhar mais quatro pontos altos. Contando com as três correntinhas, nós vamos ter cinco pontos altos, olha, no mesmo pontinho, olha. Quatro e cinco. Eu vou virar o meu trabalhinho e vou vir nesse pontinho aqui, olha, na cabecinha do primeiro ponto, olha. Vem aqui, virei, levo a minha agulha, olha aqui, e trabalho um ponto baixo. Trabalhei um ponto baixo, formando um ponto pipoca. Vou trabalhar três correntinhas, ok? Vou pular dois pontinhos, um, dois. Venho no próximo e, novamente, eu trabalho cinco pontos altos. Olha, no mesmo pontinho, dois, três, quatro. Deixa eu soltar a minha linha aqui. E cinco. Trabalhei cinco pontinhos novamente, olha, você vê que é no mesmo ponto de base, olha. Um, dois, três, quatro e cinco. E eu vou virar e laçar aqui, olha, esse pontinho. No avesso, olha, eu venho aqui, levo a minha agulha lá e trabalho um ponto baixo, olha. Fechei com um ponto baixo. Formei mais um pontinho pipoca. Trabalho mais três correntinhas, volto na base e vou pular dois pontinhos e vou trabalhar mais um pontinho pipoca. Então, eu vou fazer todo o contorno. Um ponto pipoca, três correntinhas, pulo dois de base, olha. Um, dois. Um ponto pipoca. Três correntinhas, pulo um, dois, um ponto pipoca. E assim a gente vai fazer todo o contorno, gente. Com esta mesma sequência de repetições. Lembrando que com um novelo de 200 gramas no tom rosé, eu vou colorir três suplá, certo? Esse aqui, gente, eu fiz a base com o barroco Maxcolor nº 4. Com o barroco Maxcolor nº 4, você vai fazer quatro centros do suplá, certo? Então, com o natural, você vai, nº 4, você faz 17, porque ele tem mais quantidades. É um novelo bastante econômico. São 700 gramas, 1.186 metros, então, é bastante. Então, com o Maxcolor, você faz quatro, e com o natural, você faz 17 centros desse aqui, certo? Olha aqui, então, a gente vai ter um total de 48 pipoquinhas, tá? Aqui, eu fiz o caseadinho no tom, né? Marronzinho, nesse tom aqui. Olha que lindo que ele é, gente. Vamos mostrar a cor dele, certo? A cor dele é 7220, que é a cor que eu usei na peça pronta aqui. Olha que lindo que ele fica. Fica maravilhoso com o rosê. Aí, chegamos aqui, a gente tem o total de 48 pipoquinhas. Vamos fechar com um ponto baixíssimo. Você vê que bate certinho, olha, um, dois, tá? Eu venho e corto. Olha aqui. Aí, essa pontinha a gente esconde no avesso, entre os pontos, com o auxílio da agulha. Olha só assim, olha que lindinho que ele vai ficando. Esse rosê nesse tom aqui de marrom fica maravilhoso. Nesta cor aqui, gente, o novelo vai dar pra você colorir, certo? Nove suplazinhos, certo? Olha aqui. É o Maxcolor número quatro. Agora, eu venho aqui, em uma das pipoquinhas, certo? Eu vou trabalhar um ponto baixo, certo? Venho aqui, olha, do ladinho da pipoquinha, eu comecei, olha. Um ponto baixo, passo a minha agulha bem no meinho da pipoquinha e trabalho mais um pontinho. E vou ao lado e trabalho mais um ponto baixo. Feito isso, gente, eu vou trabalhar, olha, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, e nove correntinhas. Vou pular duas pipoquinhas de base, venho na próxima, olha, e trabalho um ponto baixo do lado, um ponto baixo no meio da pipoquinha e outra do outro lado. Então, fica assim, olha, um ponto baixo à direita, ao lado do ponto pipoca, um sobre o ponto pipoca e um à esquerda, olha aqui, ó, um à direita, um sobre e um à esquerda. Novamente, você trabalha nove correntinhas. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Olha, três, seis, nove. Pula uma, pula duas, na próxima, ao lado dela, um ponto baixo, sobre um ponto baixo e à esquerda, um ponto baixo. Então, você vai trabalhar todo o contorno, olha. Três pontos baixos, nove correntinhas, pula duas pipoquinhas de base, na próxima, três pontos baixos. Nove correntinhas, pula duas pipoquinhas, na próxima, três pontos baixos. E assim, a gente vai trabalhar todo o contorno com essa mesma sequência de repetições. Então, olha aqui, trabalhamos todo o contorno. Então, a gente vai ter um total de dezesseis argolinhas, olha. Então, vai ter dezesseis argolinhas, que são nove correntinhas, três pontos baixos. Nove correntinhas, três pontos baixos. Chegamos na nossa última argolinha. Você vem no primeiro ponto inicial, olha, leva a agulha e fecha com um ponto baixíssimo. Feito isso, você vai levar a agulha no próximo pontinho, laçando um ponto baixíssimo. Vai no próximo, laça um ponto baixíssimo, pra chegar em cima da nossa primeira argolinha aqui. Chegou em cima da primeira argolinha, você vai trabalhar agora... Três correntinhas. Subiu com três correntinhas, agora nós vamos trabalhar sobre esse espacinho de base, certo? Oito pontos altos. Então, olha aqui, contando com as três correntinhas, que foi a vez de um ponto alto. Olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aí, eu faço uma correntinha, volto no mesmo espacinho e, novamente, eu vou trabalhar mais oito pontos altos. Então, dentro de cada argolinha, você vai trabalhar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos altos. Uma correntinha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos altos. Então, em cada argolinha, você vai ter esse total de pontos, certo? Feito isso, nós vamos trabalhar um ponto baixo. Esse ponto baixo, eu vou vir aqui, olha, vou passar a minha agulha, vou pular essa carreirinha e vou trabalhar um ponto baixo, passando no meu pontinho pipoco, olha. Eu venho aqui, levo a agulha de um lado pro outro, viro de ladinho e trabalho um ponto baixo, certo? Você vê que os três pontos baixos ficam atrás lá, livre. Feito isso, olha, trabalhei o ponto baixo, passando por baixo da minha pipoquinha, vou na próxima argolinha e vou fazer a mesma coisa. Oito pontos altos, uma correntinha e oito pontos altos. Então, novamente, trabalhamos oito pontos altos, uma correntinha e oito pontos altos. E vamos trabalhar, olha, sem espaço de correntinhas, você vê que a gente não acrescenta correntinhas. Vem aqui, passa a agulha, olha, tá vendo? Eu venho aqui, levo a minha agulha aqui do outro lado, viro ele de ladinho, certo? E trabalho um ponto baixo. Trabalhei o meu ponto baixo aqui, vou na próxima argolinha e vou fazer a mesma sequência de repetições. E assim, a gente vai trabalhar todo o contorno com essa mesma sequência de repetições. Trabalhamos todo o contorno, eu venho aqui, olha, nesse primeiro pontinho inicial e fecho com um ponto baixíssimo. Fechei com um ponto baixíssimo, vou trabalhar uma correntinha, cortar a pontinha, sempre escondendo uma pontinha aí bem generosa, gente, pra não ter problema de tá desmanchando, certo? Aí, você vem com essa pontinha e esconde entre os pontos. E olha que lindinho que ele vai ficando, olha. Agora, nós vamos trabalhar com a linha Duna na cor verde, né, esse verde militar aqui, na cor cinquenta e três, vinte e oito. Eu usei a linha Duna aqui, gente, que essa peça aqui é uma peça que dá pra você aproveitar as sobrinhas de linha, né, trabalhar uma carreirinha de cada cor. Então, olha aqui, quando a gente prende o ponto baixo passando por baixo da pipoquinha, atrás, vai ficar os três pontos baixos livres, olha, um, dois, três. Então, nesse pontinho aqui do meio, certo, que fica no avesso, nós vamos prender a nossa linha. E vamos trabalhar aqui agora, gente, sete correntinhas, olha, uma, duas, eu já vou escondendo a pontinha, três, quatro, cinco, seis e sete, certo? Então, aqui a gente tem sete correntinhas. Aqui vai ficar três pra fazer a vez de um ponto alto e quatro pra fazer a vez de espaço de um ponto pro outro. Vou voltar no mesmo pontinho e vou sobrepor um ponto alto, formando um ponto V. Vou trabalhar uma, duas, três, certo? Correntinhas, vou vir aqui, olha, nesse meinho, tá vendo? Nós temos oito pontos, uma correntinha e oito pontos. No meinho, nessa correntinha, eu levo a agulha de um lado pro outro, aqui no avesso, e trabalho um ponto baixo. Novamente, eu vou trabalhar três correntinhas, uma, duas e três, certo? Vem aqui, olha, tá vendo? No avesso, em cima do segundo pontinho, olha, temos três, um, dois, três, eu venho no do meio e vou trabalhar um ponto alto. Trabalhei meu ponto alto, eu vou trabalhar agora quatro correntinhas. Mais uma, duas, três e quatro. Vou voltar no mesmo espacinho, um ponto baixo. Trabalho três correntinhas, um ponto alto, desculpa, três correntinhas. Vem aqui, olha, bem no meinho da pétala, leva a agulha de baixo pra cima, de um lado pro outro, um ponto baixo. E assim, gente, nós vamos trabalhar todo o contorno, olha. No meinho, entre uma pétala e outra, no avesso, um ponto V, olha, um ponto alto, três correntinhas, um ponto alto. Três correntinhas, no meio da pétala, um ponto baixo. Três correntinhas, um ponto V. Três correntinhas, um ponto baixo. E assim, a gente vai fazer todo o contorno com esta mesma sequência de repetições, olha. Entre as pétalas, um ponto V. No meio da pétala, um ponto baixo, com espaço de três correntinhas, olha, três correntinhas, um ponto baixo, três correntinhas, um ponto V. Trabalhamos todo o contorno, agora a gente vem aqui, olha. Então, e conta uma, duas, laça a terceira correntinha, certo? E vamos fechar com um ponto baixíssimo. Feito isso, gente, olha aqui, então, a gente tem dezesseis pontinhos V atrás, certo? Feito isso agora, nós vamos levar a nossa agulha, olha aqui, fechei com um ponto baixíssimo e eu levo aqui, ó. Laça a minha linha, subo com três correntinhas, uma, duas e três. E vou trabalhar mais quatro pontinhos, tendo um total de cinco pontos altos, contando com as três correntinhas, olha. Quatro e cinco. Certo? Trabalhamos cinco pontinhos, a gente vai virar, laçar o primeiro pontinho, fechar a nossa pipoquinha. Trabalhei um ponto pipoca, olha aqui. Feito isso, eu vou trabalhar seis correntinhas, uma, duas, três, quatro, cinco e seis. Volto nesse mesmo espacinho e vou trabalhar mais cinco pontos altos. Trabalhei cinco pontos altos, eu viro, olha, laço com um ponto baixo o primeiro pontinho, formando um ponto pipoca. Agora, eu vou trabalhar sete correntinhas, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Olha, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Vou em cima do meu próximo ponto V e vou trabalhar novamente mais um ponto pipoca. Trabalhei os cinco pontinhos, eu viro, olha, laço o primeiro, olha aqui, com um ponto baixo. Trabalho uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Volto no mesmo espacinho de base e vou sobrepor mais cinco pontos altos, que é o que a gente usa pra fazer o nosso ponto pipoca. Olha, três, quatro e cinco, certo? Olha aqui. Cinco pontinhos. Eu viro e laço esse primeiro pontinho, olha, viro, venho aqui, laço o primeiro pontinho com um ponto baixo, formei o meu ponto pipoca, trabalho sete correntinhas. Três, quatro, cinco, seis e sete. E vou em cima do nosso próximo ponto V. Então, a gente vai fazer todo o contorno, gente, dentro de cada ponto V. Um ponto pipoca, seis correntinhas, um ponto pipoca. Sete correntinhas, olha, eu pulo toda essa base aqui e vou no próximo ponto V. Um ponto pipoca, seis correntinhas, um ponto pipoca. Sete correntinhas, vou no próximo ponto V. E assim, a gente vai trabalhar todo o contorno. Trabalhamos todo o contorno. Agora, a gente vem aqui, olha, nesse primeiro pontinho da pipoca, olha, aqui. E fecha com um ponto baixíssimo. Fechou com um ponto baixíssimo, faz uma correntinha e vamos cortar uma pontinha. Essa pontinha aqui a gente esconde entre os pontos ou até mesmo nas argolinhas aqui, que na próxima carreirinha vem cobrindo. Então, olha aqui como vai ficando o nosso trabalho. Essa próxima carreira nós vamos trabalhar com barroco Maxcolor na cor, olha aqui. setenta e dois zero sete, também número quatro. Todos os Maxcolor que a gente tá utilizando nessa aula aqui é número quatro, certo, gente? O barroco natural também é número quatro, somente aqui que eu usei a linha Duna. E você pode tá usando aí sobrinhas de linha aqui, olha, pra você ver se trabalha cada carreirinha de uma cor. Agora aqui, gente, olha, nós temos sete correntinhas e no meio, na carreirinha abaixo, a gente tem um ponto baixo. Então, nós vamos juntar, olha, essas duas carreirinhas, olha, eu vou trabalhar um ponto baixo, olha, juntar as duas, olha. Unir as duas carreirinhas com um ponto baixo, certo? Eu trabalhei ponto sobre ponto em cima desse pontinho embaixo que fica no meio. Agora eu vou trabalhar, gente, seis correntinhas, olha, já vou escondendo a minha pontinha, olha. Uma, duas, três, quatro, cinco e seis correntinhas, certo? Trabalhei seis correntinhas, agora eu vou vir aqui, olha, tá vendo? Bem no meinho dessa pipoquinha. Também vou juntar essas correntinhas com essa base aqui e vou trabalhar cinco pontos altos, olha. Um, dois. Então, nesse meinho aqui, eu vou sobrepor cinco pontos altos, certo? Trabalhei os cinco pontos baixos, eu viro e trabalho um ponto, pontos altos, cinco pontos altos, eu viro e laço meu primeiro pontinho com um ponto baixo, formando a minha pipoquinha novamente, olha. E trabalho seis correntinhas, três, quatro, cinco e seis. Volto nesse mesmo espacinho de base e novamente vou trabalhar mais cinco pontos altos pra gente trabalhar o ponto pipoca. Então, olha aqui, trabalhei mais cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Eu viro e trabalho um ponto baixo, fechando o nosso pontinho pipoca. Trabalho seis correntinhas, uma, duas, três, quatro, cinco e seis. Olha, novamente eu venho sobre esse ponto baixo aqui, olha, levo a agulha e junto esse cordão de correntinhas. Olha aqui, então, fica, olha, um ponto baixo, seis correntinhas, um ponto pipoca, seis correntinhas, um ponto pipoca, seis correntinhas, um ponto baixo. Você vê que os pontinhos pipoca, a gente trabalha no meio das duas pipoquinhas verdes, olha. Então, fica uma pra um lado, uma pro outro, olha, certo? Feito isso, você trabalha novamente seis correntinhas, quatro, cinco e seis. Olha, vem aqui, olha, tá vendo? Você trabalha nesse espacinho aqui, olha, bem no meinho, juntando essas seis correntinhas com essa base. E trabalha seis pontos altos, cinco pontos altos pra gente trabalhar novamente o ponto pipoca. Trabalhamos os cinco pontinhos novamente, aí você vem, vira, laça o primeiro ponto com um ponto baixo, formando o ponto baixo, formando o ponto pipoca, trabalha seis correntinhas, três, quatro, cinco e seis, certo? Volta nesse mesmo espacinho e trabalha mais um pontinho pipoca, que é um conjuntinho de cinco pontos altos, olha. Dois, três, quatro e cinco. Virou, laçou o primeiro com um ponto baixo, trabalha seis correntinhas, três, quatro, cinco e seis. Aí, você vem aqui, ó, novamente, e junta as duas carreirinhas em uma só, olha aqui. Então, você vai fazer todo o contorno, um ponto baixo, seis correntinhas, um ponto pipoca. Seis correntinhas, um ponto pipoca. Seis correntinhas, um ponto baixo. Seis correntinhas, um ponto pipoca. Seis correntinhas, um ponto pipoca. Seis correntinhas, um ponto baixo. Você vê que os pontinhos pipoca, a gente trabalha bem no meinho das duas pipoquinhas da carreira anterior, certo, gente? E assim, a gente vai fazer todo o contorno. Trabalhamos todo o contorno, olha. Aí, eu faço as seis correntinhas, eu venho aqui nesse primeiro pontinho onde a gente iniciou, certo? E vamos fechar com um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha e vou cortar a pontinha. Certo? Essa pontinha aqui, gente, a gente pode esconder até mesmo sobre as correntinhas aqui, olha. Na segunda argolinha, você vai escondendo aqui e na próxima carreira ela vai ficar bem escondidinha, não tem problema de desmanchar. Olha como vai ficando bonitinho. Agora, a gente vai trabalhar essas florzinhas aqui, ó, fazendo o contorno. Então, olha aqui, aqui nós temos três argolinhas pra cada florzinha, né? Olha, uma, duas, três. E eu vou vir na minha primeira argolinha, uma delas, né? Vem aqui e trabalho um ponto baixo. Certo? Trabalhei meu ponto baixo, eu vou subir agora, gente, com quatro correntinhas. Uma, certo? Duas, já vou escondendo a pontinha, três e quatro. Então, eu trabalhei um ponto baixo, quatro correntinhas. Agora, eu vou trabalhar o ponto alto duplo, olha. Eu faço uma, duas, laçadinha na minha agulha. Eu venho aqui, olha, e trabalho, olha. Tiro duas argolinhas, tiro mais duas e seguro na agulha. Laço uma, duas, volto novamente aqui, olha. Trabalho, tiro duas argolinhas, olha aqui. Tiro mais duas e seguro, certo? Novamente, um, duas, vou lá na minha base. Tiro duas argolinhas, mais duas. E agora, eu vou fechar todas de uma só vez. Certo? Fechei todas, eu vou trabalhar agora, gente, quatro correntinhas. Uma, duas, três e quatro. Volto nesse mesmo espacinho e trabalho um ponto baixo. Certo? Olha aqui como ficou. Formamos uma pétala, certo? Feito isso, olha, eu pulo a minha pipoquinha e vou na próxima argolinha. E trabalho um ponto baixo. Vou trabalhar novamente quatro correntinhas. Uma, duas, três e quatro. Vou trabalhar mais três pontos altos duplo, só que eu tiro todos de uma só vez, olha. Laço, tiro duas, mais duas e seguro. Laço, tiro duas, mais duas e seguro. Certo? Olha, uma, duas laçadinhas, vem aqui. Tiro duas, tiro duas e seguro. Tenho três pontinhos altos duplo. Olha, ficou um ponto baixo, quatro correntinhas e três pontos altos duplo. Fecho todos de uma só vez. Vou trabalhar, olha, fechei, trabalho mais quatro correntinhas. Uma, duas, três e quatro. Volto aqui na minha base. Um ponto baixo. Novamente, eu vou trabalhar mais quatro correntinhas. Três, quatro. Vou fazer mais três pontos altos duplo. Um, dois e três. Certo? Feito isso, fecho todos de uma só vez. Vou trabalhar mais quatro correntinhas. Uma, duas, três e quatro. Vem aqui, um ponto baixo. Então, na argolinha do meio, eu trabalho duas pétalas no mesmo espacinho de base, olha. Uma na primeira argolinha, duas na do meio e vou na próxima, olha. Eu trabalho ponto baixo e já vem direto na próxima, olha. Um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. E vou trabalhar três pontos altos duplo, olha. Um, e seguro. Dois, e seguro. Três, e seguro. Certo? Trabalho quatro correntinhas. Duas, três e quatro. Vem aqui e trabalho um ponto baixo. Certo? Então, olha aqui como ficou. Feito isso, gente, agora aqui eu vou passar a agulha. Bem sobre aquela correntinha que a gente trabalhou. Oito pontos altos, uma correntinha. Então, eu passo a agulha aqui, certo? Olha. Vem e junto essa parte com esse ponto baixo, olha. Juntei os dois e trabalho um ponto baixo. Certo? Você vê que eu trabalhei um ponto baixo, não fiz correntinha. Vim e juntei as duas partes. Vou direto na próxima argolinha, olha. Com um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Correntinhas e novamente vou fazer a mesma coisa que eu fiz desse lado aqui, olha. Certo? Três pontos altos duplo, olha. Um. Dois. E três. Fecho todos de uma vez, olha aqui, concluo. Aí, depois que eu concluí aqui, eu trabalho mais quatro correntinhas. Duas, três e quatro. Volto nesse mesmo espacinho com um ponto baixo. Vou na próxima argolinha direta, sem espaço de correntinhas, com um ponto baixo. E vou trabalhar duas pétalas aqui dentro com essa mesma sequência de repetições. Então, olha aqui, trabalhando mais duas pétalas. Olha, sem espaço de correntinhas. E eu vou na próxima argolinha e trabalho mais uma pétala, certo? Olha, quatro correntinhas e três pontos altos duplo. Olha, um. Dois. Opa. Três. Fecho todos eles de uma vez só, concluo. Trabalho uma, duas, três, quatro correntinhas. Venho nesse mesmo espacinho de base, um ponto baixo, certo? Agora aqui, novamente, olha, eu venho aqui, passo a agulha nessa correntinha, neste ponto baixo, e faço um ponto baixo, certo? E assim, a gente vai fazer todo o contorno, gente. Olha aqui como vai ficando bonitinho o nosso acabamento. Então, virando novamente. Então, na primeira argolinha, você trabalha, olha, um ponto baixo, quatro correntinhas, três pontos altos duplo, tirando de uma só vez, quatro correntinhas, um ponto baixo. Vai na próxima argolinha, um ponto baixo, quatro correntinhas, três pontos altos duplo, fechando de uma só vez, quatro correntinhas, um ponto baixo. No mesmo espacinho, quatro correntinhas, três pontos altos duplo, quatro correntinhas e um ponto baixo. Vai na próxima, um ponto baixo, quatro correntinhas, três pontos altos duplo, quatro correntinhas, um ponto baixo. Um ponto baixo, juntando, olha, você junta este pontinho com esse aqui, olha, ficando assim. E assim a gente vai trabalhar todo o contorno, gente, com esta mesma sequência de repetições. Aí você trabalha o seu último pontinho aqui, vem no primeiro ponto inicial, onde você começou, e fecha com um ponto baixíssimo. Fechou com um ponto baixíssimo, faz uma correntinha, corta uma pontinha e puxa. Essa pontinha a gente vai esconder no avesso entre os pontos. Olha que lindo que fica, gente, esse acabamento. Olha que amor, fica muito bonitinho, olha, que perfeição. Vamos virar o avesso, olha aqui. Assim, ele fica com 36 centímetros, quase 37 centímetros, gasta pouco material e fica maravilhoso. Gente, está pronta a nossa aula de hoje. Eu espero de coração que vocês tenham gostado, de coração mesmo. Um beijo, fique com Deus e até a nossa próxima aula. E não se esqueça aí, gente, se você gostou, compartilhar, curtir, comentar, né? Tudo isso é muito importante para o canal. E desde já, fique com Deus e até a nossa próxima aula.